Aqui um ponto importante, procure um ambiente que valorize as tuas habilidades, os teus skills. Por que isso é tão importante? Porque você vai entender que você não tem como ser bom em tudo. E tem a diferença do que é talento e do que é preparo. Talento, que eu vou te falar, aquilo que nasce com você, já é inerente a você, preparo é aquilo que você conquista fazendo. Sem dúvida, o preparo é muito importante, mais importante que o talento. É óbvio, só que você tem que pensar o seguinte. Não importa quanto me prepare, quanto eu treine, quanto me esforce, eu jamais vou jogar basquete como o Michael Jordan. Mesmo se eu passar o dia inteiro tentando. Eu jamais vou correr igual o Zimbote. Eu posso, neste caminho, correr melhor do que eu corro hoje. Jogar melhor do que eu jogo hoje. Mas jamais eu chegaria no nível deles. Por que? Porque o talento, neste caso, importa. Quando você descobre um ambiente, um lugar onde o teu skill é grande o suficiente, aí, basta você dar um pouquinho mais do que a média, você vira um gênio. E todo mundo tem esse lugar. É que muitas vezes a gente não encontra. Por que? Porque a gente fica preso na mentira que os outros contaram pra gente. E aí, o teu? Qual que é o teu lugar? O que é aquilo que você faz melhor do que os outros e que você gosta de fazer no dia a dia? Comenta aqui embaixo que eu tô doido pra saber. Valeu! E aí, o teu lugar? E aí, o teu lugar? E aí, o teu lugar?